Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PII, investimentos, nova conta digital Fintech do Santander. Lançamento, hein? A nova conta Fintech PII para investidores. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o Santander lança mais uma conta, agora a Fintech, que vai concorrer aí com as Fintechs. Tipo uma corretora onde você pode fazer seus investimentos pela plataforma PII Investimentos. Você terá aí vários tipos de investimentos em um único lugar no aplicativo PII. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Ou seja, você vai baixar o aplicativo PII e vai pedir não sou cliente, no caso eu quero abrir um cadastro, tá certo? E você vai editar seu nome, seu e-mail e seguir passo a passo para a abertura da conta PII. Abre então dessa forma como vocês estão vendo a tela do vídeo. Com o seu nome, aparece o número da sua conta PII e caso você queira adicionar um saldo, basta você clicar adicionar saldo. Só pode, por enquanto, por transferência da mesma titularidade. Feito isso, você tem as opções aí. Nós somos a PII, uma plataforma aberta de investimentos. Simples porque temos uma loja de investimentos 100% digital à sua disposição mesmo antes de você abrir a conta. Segura porque somos uma fintech do Banco Santander. Porém, somos independentes e insubordinados. Então tá aí a PII, vamos ver os investimentos que tem clicando em Meus Investimentos. Clique no botãozinho aí, roxo, Investir. Então apareceu para mim aí o fundo... Então apareceu para mim o fundo LCI, LCA, CDB, CDB. Aí aparece por todos os bancos. Então tá lá, Paraná Banco, 103,5 do CDI. O vencimento em 2020, R$1.000 o mínimo, tá? O Banco BTG Pactual, R$1.000 o mínimo, R$91 do CDI. E aí vai aparecendo, R$95 do CDB, o Santander Brasil. Aparece R$96 do CDI, o Banco Santander Brasil também. R$102 do Banco BS2, vencimento de setembro de 2019. Então, ou seja, se você colocar R$1.000 para vencer agora em setembro de 2019, você vai ter aí 102% do CDI. Então vem sendo um atrativo esse investimento para o Banco BS2, tá certo? Aí você observa lá o LCI do Banco Santander pagando 89% do CDI. Esse fundo não tem imposto de renda em cargos sobre o investimento. R$5.000 é o valor mínimo para vencer em março de 2020, tá? Então pagando aí 89% do CDI, não é muito, tá? Agora para vencer em 2021, 92% do CDI, Santander também R$5.000 o mínimo, tá certo? Bom, é o Banco Pine, Banco Original, Agibank e por aí vai, tá? Então vocês podem procurar aqui e se você tiver fundo na conta, você pode fazer o investimento. Você pode clicar em LCI, LCA, LC, CDB, tá? Por enquanto só tem esses fundos aí, tá? Esse aplicativo é para correntista e não correntista do Banco Santander. É uma empresa do Banco Santander, porém são independentes, tá certo? Você pode ser cliente ou não cliente do banco, tá? E com certeza é uma fintech que veio aí para concorrer com as grandes fintechs que tem aí no mercado também. Santander não é bobo, não está ficando para trás não, está correndo atrás. Talvez até do prejuízo por estar atrasado, não é verdade? Então tem um simuladorzinho aqui, R$1.000 investido no CDB para um ano, na poupança teria R$1.044, no PI R$1.060. Para três anos R$1.140 e no PI R$1.199. E para cinco anos, na poupança R$1.244 e no PI R$1.356. Um simulador aqui para você, referente a poupança versus o PI, eles estão mostrando aqui. Que logicamente, que no CDB é mais vantajoso que na poupança. E caso você queira fazer uma simulação e encontrar o melhor fundo de investimento, não sendo correntista, também pode, mesmo de você abrir a conta PI, você pode clicar aqui nesse valor aí, que está em rosa, e fazer a sua simulação para aparecer vários fundos antes mesmo de você abrir a conta PI. Esse aplicativo é para correntista e não correntista do Banco Santander. É uma empresa do Banco Santander, porém são independentes, tá certo? Você pode ser cliente ou não cliente do banco, tá? E com certeza é uma fintech que veio aí para concorrer com as grandes fintechs que tem aí no mercado também. Santander não é bobo, não está ficando para trás não, está correndo atrás, talvez até do prejuízo por estar atrasado, não é verdade? E aí tem uma simulaçãozinha na poupança versus o PI, né? Tem um simuladorzinho aqui, R$1.000 investido no CDB para um ano, na poupança teria R$1.044, no PI R$1.060. Para três anos R$1.140 e no PI R$1.199. E para cinco anos, na poupança R$1.244 e no PI R$1.356. Simulador aqui para você, referente a poupança versus o PI, eles estão mostrando aqui. Que logicamente, no CDB é mais vantajoso que na poupança. E caso você queira fazer uma simulação e encontrar o melhor fundo de investimento, não sendo correntista, também pode. Antes mesmo de você abrir a conta PI, você pode clicar aqui nesse valor aí que está em rosa e fazer a sua simulação para aparecer vários fundos antes mesmo de você abrir a conta PI, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje, referente a nova Fintech do Santander Conta PI, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. O link da Conta PI vai ficar embaixo do vídeo. E também, não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem no canal, dar aquele like e compartilhar os nossos vídeos. Vamos para os abraços então? Abraço de hoje vai ver o meu amigo Claudio Honor dos Santos. Um grande abraço para o meu outro amigo Willian Figueira, bebedouro. Um grande abraço para você também. A galera de São Joaquim, um grande abraço para vocês também. E o pessoal do Nordeste em peso ligadinhos no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.